Bem-vindos a mais um vídeo do For Game Show, Kugurold! Vamos continuar essa série aqui que eu estou adorando fazer. Estou muito feliz que a galera tenha participado bastante nos comentários, deixado dicas para mim que estão me ajudando muito, se divertindo comigo, descobrindo o jogo comigo. Vamos nessa! Go, go, go! Vamos começar mais um vídeo! Então vamos começar a nossa aventura. Eu no último vídeo vim aqui à cidade, explorei bastante, comprei, vendi itens, vi como é que crafta itens, fiz poção de vida, estou aí com 24 poções de vida, o que é muito importante e agora eu quero par, lutar e chegar até a porta da dungeon para explorar a dungeon se eu conseguir sobreviver. Então vamos lá, vamos acessar o mapa aqui. A dungeon está para lá, olha. São esses símbolos de espada cruzada. Está certo que mandaram eu explorar essa dungeon aqui. Isso foi um cidadão da cidade que me deu a dica. Eu acho que eu vou naquela lá, que está a leste. Então vamos lá. Então é para cá. E vamos que vamos. Eu acho que deve ser daqueles NPCs que estão lá embaixo. Enquanto eles não estão aqui, eu vou aproveitar para... Não, dormir não. Dormir recupera a vida. Eu vou criar aqui bolinhos de abóbora, pumpkin muffin. Vou fazer sopa de ginseng se der e fatia de abacaxi. Que isso tudo ajuda a recuperar a vida e é importantíssimo durante a luta. Fica a dica aí. Então você pega abóbora, você faz bolinho de abóbora. Você colhe ginseng, faz sopa de ginseng e abacaxis nas plantações você cozinha fatia de abacaxis. Eu estou escutando os caras... Eu estou sem ginseng, abacaxi eu tenho. Isso aqui é importante. Então é importantíssimo aí você cozinhar, tá? Chega perto da fogueira, do campfire e cozinha aí para você ter esses recursos durante a batalha para recuperar sua vida. É de extrema importância para sua sobrevivência nesse jogo, que de Qt só tem a cara. Ele é um pouco difícil, a gente morre bastante. E me gusta, me gusta, porque ele é de ação, é difícil. Então agora, ó... Eu já comi uma fatia de abacaxi, apertei o botão errado aqui, não era isso que eu queria. Vamos lá. É TAB. E seta para o lado, ó. TAB você escolhe o item especial. E seta para o lado você escolhe o item. Aí foi um inscrito que me deu essa dica. Aqui recupera 110, 100. Eu vou usar os bolinhos. E TAB de novo. Tá, foi um inscrito aí que deu a dica aí, muito grato. Esqueci o nome dele agora. Bom, mas eu vou evitar aí o encontro com esses caras aí. Eu vou colher materiais, matar monstros. Olha o ginseng aí para fazer sopa de... Não, coton, é... Algodão. Algodão. Então, isso aqui é a própria pressão. Vamos colhendo itens. Ó, lembrando, tecla V. Você liga e desliga o que eu já ensinei, o Name Plates. Que é para você ver a cor do nome do bicho. Vermelho é quase impossível de você matar. E esse bicho ataca de longe. Amarelo e laranja até que dá. Vermelho dá também, mas é muito mais difícil. Você tem que gastar poção. Eu não estou a fim de gastar minhas poções agora. O panda eu quero gastar na dungeon. Aquilo ali é um wizard. Vamos ver. É amigo ou inimigo? Olá, você. Pelo jeito, você é amigo. Vamos falar com você. Ele adora viajar entre as cidades para diferentes terras. Olha a roupinha de wizard ali. Muito legal. Valeu. Ok. O legal é que esse jogo não tem geometria. Ele é voxel. Ele é uma matriz de pontos no eixo cartesiano XYZ. Tá, eu sei que eu compliquei agora. Porque isso tem a ver com a computação gráfica. Que eu trabalho com. E nessa matriz de pontos no eixo XYZ. Que são espalhados para dar a forma do objeto. É criado um cubo. Ou cubos de diferentes tamanhos e cores. Em volta dessa matriz de pontos. O que acaba gerando a forma geométrica. Mas não é polígono. Não é ponto e polígono. É voxel. Isso são os voxels. Do que deu. O legal é o seguinte. Deixa eu pegar aqui o inventário. Deixa eu equipar aqui com o botão direito. Opa, peraí. Ó. Não, não é. Você tenta domesticar o bicho aí. É isso aqui? Não, não é. Tá bom. Beleza. Então. Coloquei o arco aqui. Vou colocar o arco na mão direita. Outra dica que deram aí pra mim. Que é pra colocar o arco na mão direita que dá mais dano. Ou o crossbow, né? Se bem que o crossbow, ele não é força física, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Crawl. Não. Eu vou no caminho da dungeon aí. Eu vou tentar ir por cima. Vai ver se eu consigo pegar minério. Eu quero mostrar veio de minérios pra vocês. Mais insengue. Espetacular o jogo. Tô curtindo muito. Tô curtindo muito. Ó. Montanha. Conta de escalar. Vamos lá. Não é difícil escalar as coisas aqui no jogo. Eu nem tô usando aqui o control pra escalar. É só subir nessas saliências. Vamos lá. Vamos lá. The King of the Hill. O Rei da Montanha. Estou aqui no alto. Só pra gente ter uma visão geral do landscape aí, do terreno. Olha que legal. Ó. Tem alguma coisa lá, hein? Deixa eu ver pra onde eu tenho que ir. Eu tenho que ir pra lá. Mas eu gostei de algo que eu vi aqui. Como eu sou um explorador nato. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer em jogos é explorar. Em MMOs e RPGs. Então eu vou descobrir que é aquilo lá. E vou pelo caminho de cima. Vamos nessa. Estou chegando aqui. Parece que é caverna, hein? Espero que sim. Porque normalmente tem veio de... Minério. Que serve pra... Que serve pra craftar itens. Eu tenho que pegar muita madeira que eu quero fazer o bumerangue também. Então esses arbustos é importante. Ali é uma caverna. Aqui eu não sei. Mas eu vou aqui no mais óbvio. Vamos lá. Ó. Já tem morcego, hein? Eu vou usar a lanterna aqui. Aperto a tecla F. Legal. Maravilha. Aqui, ó. Ó. Depósito de ouro. Olha que legal. Muito bom. Eu queria mostrar isso pra vocês. Depósito de ferro. Só que... Ah, eu tenho que dar a volta aqui. Cadê? O que que tá me atacando? É você? Legal. Eu aprendi a jogar melhor. A gente usando o golpe normal com o botão esquerdo do mouse. A gente acumula a força de MP. E aí quando ela tá cheia a gente usa o botão direito pra dar o Special. Olha aí, ó. E tem uma probabilidade de você stunar o bicho com o Special. Jogando bem melhor isso aqui, hein? Ó. Tá cheio de coisa aqui. Cheio de morcego. As cavernas são locais legais pra se farmar minério e também pra upar, porque esses morcegos não matam muito. Não batem muito. Forte. Ó. Cogumelo. Tá vendo? F você liga e desliga a lanterna, né? Então muito legal, ó. Ter... Caverna aqui. E vamos upando. Ó. Mais veios aqui de minério. Que isso? Que isso? Tem alguém brigando aí. Vamos lá. Ah, aqui eu subo aqui. Ah, tem um acampamento de alguém. Legal, hein? Legal a exploração do landscape. Ó. Prata. Pô, muito boa essa caverna, hein? Dei sorte. Será que eu... Tem rubi também, esmeralda. Será que eu acho pedra preciosa? Vamos continuar explorando aqui a caverna. Muito legal. Curti, curti. Opa. Ali, hein? Ali acho que é aquele cogumelo... É o Summer Mushroom. Cogumelo do sol. É o famoso cogumelo do sol. Opa. Ó, tu viu que o Stan stunou os dois, né? Opa, bem melhor. Vou comer um bolinho aqui. Legal. Não sei pra que serve ainda o cogumelo do sol. Mas, descobriremos com certeza. Isso aqui tá claro. Tem cara de ter um cogumelo do sol aqui. Onde está você? Não tô encontrando. Ó, vou desligar aqui. Pra ver onde tá vindo a fonte luminosa. Opa. Passei por ele, hein? Aqui. Ué, eu não tô vendo ele aqui. Mas, peguei. Pronto. Deixa eu ligar a minha luz própria aqui, ó. Pô, legal explorar a caverna, hein? Essa caverna é grandinha. Tô gostando. Bastante bicho. Tô curtindo. Ganho um XPzinho bom aqui, matando morceguinho. Trem na minha mira. Meus skills de combate. Farmo itens. E caras de cebola. Vamos lá. Que legal, hein? Olha que 10. Quase me pareceu metade de um rosto aquela montanha lá no fundo. Ó, o nariz e o olho do lado esquerdo. Uma impressão minha. Tá. Eu vou tentar sair da caverna pro outro lado. Outro cara de cebola aí. Vem a cara de cebola! O problema de matar esses NPCs que são cebola é que eu choro. Gostaram da piada? Não, né? Não sei. Foi fraca. Entenderam? Cortar cebola, chorar, matar. NPC de cebola. Tá bom. Eu sei que foi fraco. Desculpem. Vou tentar ser melhor na próxima vez. Mas então. Deixa eu explorar aqui. Porque eu vi que tinha outra entrada ali. Uma foi aqui e a outra é ali. Eu já achei muito depósito de minério. O que foi muito bom. Será que isso aqui é uma entrada ou só ilusão? Não, não é entrada não. O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Qualquer formação um pouco diferente eu dou uma olhada. Eu estou descobrindo o jogo. Não é nada demais. Tem uma caverna lá, hein? Ahá! Vamos explorar a caverna? Mais uma? Vai ficar um vídeo de exploração de caverna. Até eu conseguir chegar na dungeon. Vai ter chão. Eu vou upando o personagem. Vocês vão acompanhando comigo. Eu não estou usando nem a minha habilidade especial 1. Que é dar uma bica quando os bichos chegam perto. Eu tenho que usar mais. Você viu que eu estou usando o bolinho de abóbora. Eu ainda tenho fatia de abacaxi. Eu estou guardando a poção para dungeon mesmo. Porque você pode carregar correndo. Oh, legal, hein? 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 Ae? Vamos... Oh, estou gostando. Ah... Estava começando a gostar da caverna. Cheguei a um bico sem saída. Poxa vida. Essas horas que a gente sente falta, né? Da picareta do Minecraft para abrir caminho, né? De Minecraft esse jogo só tem a cara. Galera, acreditem em mim. É um RPG. Que vai se tornar MMO, hein? Eu já vi que o Wally, o criador do jogo, ele... Você, por enquanto, você pode jogar co-op até 4 jogadores. Só que ele tem planos de deixar esse jogo... Massive Multiplayer Online. Oh, um Mowley. Disseram que eu posso domesticar ele usando uma das comidas que eu tenho. Vou pegar um arbusto aqui. Vou tentar domesticar agora, hein? Quem sabe vai ser meu primeiro patch. Dizem que é com aquele pão doce que eu peguei. Aquela donut, aquela rosca que eu peguei no... Aqui, ó. Comprei na cidade. Deixa eu ver aqui. Se eu chegar com ele aqui. Vamos ver se ele... Ó, ó. Ó. Vou domesticar. Será que eu vou domesticar dois? Ih. Um resolveu me bater. Um ficou puto que não deu a comida. O bicho tá batendo pra mim. Agora eu não sei como os dois eu bato. Ah, graças a Deus o meu sobreviveu. Ganhei um patch, galera. Meu primeiro patch. Olha que legal. Um Mowley. Muito bom isso, hein? E o legal é o seguinte. Eu tenho skill pra deixar o patch mais forte, ó. Deixa eu ver as skills aqui. Que é essa aqui, ó. Patch Master. Your patch becomes stronger. Ele se torna mais forte. Muito bom. Ele tem vida. Será que tem como reviver a vida? Ele sobe de nível. Acho que aqui é o nível de comida dele. Nível 2 também. Pô, tô tão feliz de ter conseguido esse patchzinho agora. Né? Não é legalzinho isso? Aê, galera. Já valeu. Já valeu a aventura aqui. Eu ter explorado caverna. Ter pego esse patchzinho. Mas vamos que vamos. Que eu quero mais. Quero fazer mais aqui. Opa. Cavalos. Os cavalos eu não tenho comida pra pegar ainda. Spike Cratery. Criatura... Oh, bat. Bat normalmente tem... Os caras tão brigando ali, hein? Com o monceiro. Será que eles me atacam? Não. Ainda caiu uma ombreira, hein? Vou falar com eles. Ama a natureza. É, eu tenho meu cavalo. Parabéns. Eu ainda não. Eu sou um pobretão. Ah, agora sim, hein? Aê, meu pet ajudou a mim. Gostei. Mais rápido de farmar, hein? Com o petzinho. Cogumelo do sol. Depósito de prata. Cogumelo do sol. Aê. Muito bom. Será que tem alguma coisa aqui? Não. Ou tem pra cá. Será que eu consigo vir aqui? Caraca. O que eu encontrei aqui? Um Dwarf. Eu disse o Dwarf. Deixa eu sair daqui. Tem uns Dwarf ali. Que isso? Eles mataram alguma coisa que eu peguei aqui. Meu pet conseguiu me encontrar... Me seguir? Ou não? Caraca, não. Eu acho que não. Ah, os Dwarf estavam na frente. Maneiro, hein? Ali é vermelho, hein? Vou nem tentar. Não quero arriscar o meu pet também. Eu quero upar mais o meu pet. Eu já estou andando a esmo aqui. Já perdi totalmente o senso de direção. Eu estava indo na direção da dungeon. Mas estou um pouco me ferrando. Porque está divertido. O jogo está muito bom. Olha mais depósitos ali, ó. Vou tentar vir aqui pela parede. Para não atrair... Para não agroar. Que a gente chama nos MMOs. Nossa, muito bom. Para não agroar aquela tartaruga que eu passei. Muito bom, hein? Pô. Cavernas. E pets. Domestiquei meu primeiro petzinho. Vamos lá. Seu mole. Aqui eu tenho que dar control para escalar, ó. Eu escalo com control. Será que o meu pet consegue? Consegue. Vamos lá. Pô. O jogo, ele é infinito. Gerado aleatoriamente. O que é aquilo lá embaixo? Não sei. Tudo que eu vejo a distância diferente. Eu quero descobrir o que é. Vou tentar. Vou tentar ir lá. Opa. Caverna ali. Ah! Control. Nossa. Apertei errado aqui. Pera aí. Pera aí. Já era. Caverna. Caverna é comigo. Mais um depósito de ouro. Por que será, né? Que caverna é comigo. Além de você ganhar um XPzinho bom. Com os morceguitos. O que eu vi estava para lá. Então, vamos lá. Depois eu vou na direção da Dan. Tá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Pet. Tá. Ok. Eu tenho mais alguma coisa? Em relação. Não. Tá. Ok. Nossa. Eu peguei 23 de Iron. 3 de Prata. 4 de Ouro. 4 madeiras. É pouco. Porque eu quero fazer o Boomerang. Corbomelo do Sol. Já estou farmando os itens aqui, galera. Estou farmando os itens. Está divertido. Eu vou evitar a briga agora. Eu quero chegar naquele local que eu enxerguei de longe. Para ver o que tem. Aí, hein. Like a ninja. Legal que o petzinho você farma mais rápido das coisas mesmo. Ele ajuda a dar porrada no item. Vamos lá. O que era isso que eu vi de longe? Eu vi tipo um obelisco. Opa. Que é aquilo ali. Mas não é nada. É uma formação rochosa, pelo jeito. E está cheio de bicho vermelho. Inseto vermelho. Olha o ginseng aí. Fazer sopa de ginseng. Pelo menos é o que eu sei fazer com ginseng no momento. Outra caverna. Vamos com cuidado que tem bicho vermelho aqui perto. Vamos lá. Eu já estou até com a lanterna ligada, né? O padrão. Vamos lá. Beco sem saída. Tudo bem. Nem toda caverna a gente dá sorte. Agora, deixa eu ver aonde eu fui no mapa. Eu tenho que ir nessa direção agora para chegar no Auron Valley. Então, vamos que vamos. Simbora. Vamos atacando aqui. Peraí, 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 peraí. Vou mostrar um negócio para vocês. Vem começar a me atacar. Mata meu bicho, não. Filha da puta, matou meu bicho. Filha da puta, matou meu bicho. Ela usou poção, filha da puta. Peraí, peraí, peraí. Que a coisa agora não ficou boa. Eu consigo trocar o item. Meu bicho voltou. Ah, o bicho volta. Que bom. Eu perguntei. Porra, que tenso. O bicho deve renascer naquela estátua lá. Isso eu estou presumindo, né? E deve voltar para onde você estiver. Que bom que eu não perdi meu bicho. Que susto. Mas o que eu queria mostrar, galera, antes de ser interrompido violentamente, é que eu matei aí um mosquito, caiu esse pet food, strawberry cake, que é bolo de morango. É um bolo de morango. Se alguém souber que bicho que eu domestico com bolo de morango, coloque aí na descrição, tá? Esse e o water ice. Que eu acho que eu sei já colocar aí, mas só para confirmar, se alguém souber, coloque aí na descrição. Eu agradeço a dica aí. Eu mostrei isso aqui em outro vídeo, mas eu quero mostrar de novo. Está vendo que eu tenho que descer aqui. Em vez de tomar uma queda, eu começo a cair, aperto o control. Opa, não, não assim, né? Foi lá que a bosta é total. Eu apertei tado em vez de control. Que merda. Deixa eu voltar lá em cima aí. Foi totalmente feio essa demonstração aqui. Deixa eu voltar lá em cima. Para poder demonstrar de novo para vocês aí. Porque o control, ele escala usando estamina. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui. Pegar um local bem alto. Digamos que eu queira... Será que aqui tem como? Vou tentar. Eu queira descer aqui. Eu começo a cair e aperto o control. Ele se segura, está vendo? Aí eu aperto o control mais um pouquinho, mais um pouquinho. Ó, descansa onde é que der. Pronto, ó. Desci sem tomar uma queda brusca. Era isso que eu queria mostrar naquela hora. Eu apertei tab. Ih, agora fodeu! Olha o tamanho do monstro. Pera aí. Vamos lá. É um ogro. Eu acho que eu não vou conseguir matar esse ogro. Mas eu vou tentar aí, em nome da diversão de vocês. Eu vou trocar o item especial aqui. Para poção. E vamos que vamos. Já matou o meu bichinho. Se eu kitear e fizer esse esquema, dá. Não dá. Porque na primeira que ele pega, ele me mata. Mas é um bom desafio. Gostei. E lá vamos nós. Onde é que estava? Deixa eu ver. Cadê o senhor ogro? Acho que é para cá. Estou sentindo que é para cá. Há um arbusto ali. Olha lá o ogro. Vou tentar de novo, galera. Eu sou teimoso. Eu gosto demais desses desafios impossíveis. Assim. Que tem que kitear e tal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, senhor ogro. Eu não gosto de você. Você não gosta de mim. Chegou a tua hora. Tomar poção aqui. Primeiro. Agora pegou, hein? Poção de novo. Caraca. Quando ele vaga assim, fodeu. Caraca. Tomar poção aqui. Estou enchendo a estamina já. Poça! Pegou agora, hein? Agora fodeu. Olha. Pouquíssima vida que eu tirei do bicho. Tenta dar uma bica nele. Vamos ver se é efetivo. Nada. Nada efetivo. Caraca. Poção, poção, poção. Nossa! Foi uma só agora. Vamos dar uma olhada no ogro. É. Eu não mato o ogro ainda não. Mas foi uma boa luta, né? Pra vocês verem aí. Muito divertida. Tem que upar mais. Eu tenho que ir na direção aí do... Da Dungeon. E aí? O que vocês estão achando aí do incrível Cubo World? Não é muito divertido? Gostaram aí dessa aventura? Dessas conquistas aí desse vídeo? Deixem nos comentários. Olha lá meu pet chegando aí. Grato por terem assistido esse vídeo aí. Eu quero ver se vocês estão curtindo. Eu quero escutar as dicas de vocês. Eu vou deixar uma enquete aí sobre o Cubo World lá na descrição, na fanpage aqui do canal, pra ver qual é a classe que vocês estão gostando mais. Se é o Warrior, se é Rogue, se é Mago, se é Ranger. Eu vou deixar uma enquete lá. Eu espero que vocês curtam aí. Não esqueçam de curtir a fanpage do canal. O link tá na descrição do vídeo. Vão lá responder a enquete. Grato por assistir. Dei junto a todos. E que a força esteja com vocês. Até o próximo vídeo. Valeu! I love this job.